Fala, torcida do Fogão! Fala, galera! Boa tarde para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Anderson Mota. Vamos falar do Botafogo de futebol e regatas. Há duas situações aí. Primeiro, irresponsabilidade. De quem? Da Comembol, da CBF, da Polícia Militar. Por que eu estou falando isso? Está em pauta agora os jogos da Libertadores. Três jogos do Rio em dois dias. Teremos muitos torcedores rivais andando pelo Rio de Janeiro no mesmo momento. Eu vou explicar o caos que pode se tornar a cidade do Rio se não tiver uma segurança muito bem feita. E uma grande preocupação para a nossa torcida, para a torcida botafoguense. Lógico, para a torcida do Fluminense também. E quem sabe até para a torcida do Flamengo. E responsabilidade, sim. E outra, né? A Flapres está chateada. A Flapres não aceitou 4x1, que poderia ter sido 5x1, 6x1, 7x1, 8x1. Os caras estão tentando se autoafirmar melhores do que o Botafogo em cada momento. E hoje tivemos em um programa de televisão essa autoafirmação. Está engraçado, cara. Está engraçado. Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. O canal do Anderson Mota. É aqui que a gente se encontra. E aí? E aí? E aí? Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscreva no canal, me ajudem a chegarmos aos 60 mil inscritos. Deixe teu like, deixe teu joinha, é através do teu like que mais botafoguenses conseguem, conhecem aqui o conteúdo do canal do Anderson Mota. Pessoal, temos uma novidade, a casa de apostas 1xbet é a nova parceira aqui do canal. 1xbet, uma das maiores casas de apostas do mundo, agora está em parceria com a gente, ok? Se cadastra, o link está aqui na descrição e na mensagem fixada, ok? Você usando o link do cadastro, cadastro é super fácil, sem burocracia e rápido. Você vai ter lá, cupom, o cupom é Anderson Mota. Através desse cupom você vai ter um benefício, qual seria o benefício? O seu primeiro depósito até R$1.200, ele dobra. Colocou R$50, vira R$100, colocou R$500, vira R$1.000, colocou R$1.200, vira R$2.400 de bônus para você apostar, para você brincar. E aí tu pode começar a brincar. Conheça o site lá, cadastre-se no link, coloque cupom Anderson Mota e comece a brincar. Lógico, com moderação. Nesse momento, campeonato espanhol, está tendo o Champions, amanhã Copa do Brasil, final de semana, campeonato inglês, alemão, brasileirão. Fique à vontade em aposta. Beleza, galera? Um x-bet, estamos juntos. Vamos lá. Primeiramente, começar falando sobre a irresponsabilidade da Comembol. A Comembol, juntamente com a CBF, coloca Fluminense e Atlético Mineiro, 19 horas no Rio de Janeiro, numa quarta-feira. E Botafogo e São Paulo, 9 e meia no Newton Santos. O que que isso pode acontecer? Pode acontecer no mesmo momento, torcedor do Fluminense indo para o jogo, torcedores do Botafogo indo para o jogo, ou torcedores do Fluminense saindo do jogo, do Botafogo indo para o jogo, na estrada, torcedores do São Paulo vindo, torcedores do Atlético Mineiro vindo. Até aí, a polícia consegue dar conta. Porém, sempre que a torcida do Galo vem, a do Vasco ajuda. Então, há torcedores do Vasco na rua. Sempre que a torcida do São Paulo vem, torcedores do Flamengo na rua. Então, podemos ter torcedores dos 4 do Rio de Janeiro na rua, no mesmo momento. Ainda torcedor do São Paulo, torcedor do Atlético Mineiro. Podemos ter 6 torcidas nas ruas. E a galera que vai de trem? E a galera que vai de metrô? E a galera que vem de longe e vai de carro, vai de ônibus, de excursão? Como é que fica? Alguém pensou na população do Rio de Janeiro? Porque eu tenho certeza que o Edinaldo, ele não estará por aqui. O presidente da Comembol, ele não vai estar aqui. E aí? Vai deixar tudo na mão da polícia militar? Será que a polícia militar vai ter um efetivo para garantir isso tudo? Isso nunca aconteceu. A polícia nunca aceitou isso. Agora a polícia aceita. Tá? Deus queira que dê tudo certo. Deus queira... Primeiramente, Deus queira que mudem, né? Mudem. Mas não pode mudar porque o campeonato brasileiro não tem mais calendário. Aí, parabéns para a CBF, que faz um calendário apertadíssimo com uma pancada de jogos e não tem para onde correr. Então, que se exploda as torcidas e a população brasileira. Eu quero é cumprir o calendário aqui, porque no dia 15 de janeiro já tem campeonato carioca, campeonato paulista, campeonato mineiro. Digo para você, vivemos o caos na CBF. Caos. E os clubes também batem palma. Porque até agora eu não vi o Botafogo argumentando. Eu até agora não vi o Fluminense argumentando. Também tem isso. Não somente colocar a culpa nas pessoas. E a diretoria do Botafogo? O que fez para isso? Qual a segurança que ele dá para a torcida do Botafogo? E a diretoria do Fluminense? O que fez isso? Está aí, tá? Espero a Deus, torço a Deus para que nada aconteça. Que tenhamos paz no Maracanã e paz no Newton Santos e não só nos estádios. Porque eu acho que o problema não vai ser nos estádios. Vai ser fora dele. Que Deus abençoe o caminho de todos, ok? Agora, amigos, a Flaprés está chateada. Está magoada. O Botafogo ganha por 4 a 1 e causa um grande problema mental neles. Hoje, assistindo o programa da Band, no qual gosto, gosto muito do Getúlio, gosto muito do Fernandão, do Amêndola. Eu acho um programa divertido, interessante. Porém, o Getúlio é flamenguista, né? Flamenguista e na época, antes do jogo contra o Botafogo, ele fez lá um 11 contra 11. Deu empate porque ele forçou uma barra para dar empate. E não satisfeito a pauta hoje foi essa daqui. Duelos de titulares do Botafogo contra titulares do Flamengo. Está aqui. Aqui, na votação deles, deu 8 a 2 para eles. 8 a 2 para eles. 8 a 2, foi 9 a 2. Uma goleada. E depois, não satisfeito, eles colocaram o elenco dos reservas. Reservas do Flamengo, eles colocaram Matheus Cunha, Léo Ortiz, Davi Luiz, Wesley, Lucas Ovina, Igor Jesus, Alain e Lohan, Bruno Henrique ou Michael, Luiz Araújo, Gabigol ou Carlinhos, contra Gatito, Lucas Alter e Pablo, Rafael, Marçal ou Hugo, Alain ou Diogo Barbosa e Tietê, Eduardo ou Oscar Romero, Matheus Martins, Jefinho e Tiquim. Aí, o Botafogo, eu acho que ganhou de 6 a 4 ou foi 7 a 5, alguma coisa assim. Mas, no geral, eles disseram que o Flamengo tem um elenco melhor que o Botafogo. Eles estão tentando se autoafirmar melhores. Se tem uma coisa interessante, é porque há dois anos atrás não tinha isso. Há dois anos atrás, eles não precisavam fazer enquete, eles não precisavam colocar 11 contra 11. Eles simplesmente falavam que o Flamengo era muito, muito melhor. E pior que era, né? Era mesmo. Agora, eles estão tendo que se preocupar com isso. No papel, eles falam que o Flamengo é melhor. Mas, no Campeonato Brasileiro, são duas vitórias do Botafogo. Vocês vão ter que aceitar e engolir isso daí. Será que teremos mais dois confrontos na Libertadores? Aí vocês vão dizer que eu tiro a teima, né? É, a Flapres tá magoada. É legal, é engraçado. Porque tem até flamenguistas mandando mensagem pra mim, dizendo Agora vocês vão ver. Ah, tá bom. Legal, legal. Voltamos, voltamos a ser rivais. A gente não era mais rival, né? Eles falavam que o único rival que eles tinham era o Palmeiras. Agora o Botafogo voltou a ser rival. Vamos que vamos! Ó, hoje, às 19 horas, live aqui no canal do Anderson Mota. Conto com todos vocês. Vamos falar muito do Botafogo de futebol e regatas. Antes de sair, deixe teu like, deixe tua inscrição. Grande abraço. Saudações, alvinegras. E ó, fui! Valeu, galera!